Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris. E hoje, mais uma receita de pura economia aqui no canal. Mas antes de começar a receita, já tá saindo uma novidade? Já conferiu o e-book completão aqui do canal? Além das receitas ilustradas no passo a passo, agora você vai ter também dicas importantes pra você vender aí o sabão. Dicas de como fazer um site e alcançar mais pessoas. Dicas de precificação, fazer kits para alavancar aí as vendas, vender muito mais. São diversas dicas. Vou deixar aqui o link abaixo na descrição, no primeiro comentário fixado para que você possa clicar e adquirir aí o seu e-book. Adquirindo o e-book, você leva aqui o caderno de receitas. O caderno pra você anotar receitas e pra anotar pedidos. Porque com fé em Deus vai chover de pedidos aí e você vai faturar aí aquele dinheirinho extra tão necessário. Então agora, eu já falei do e-book. Bora começar a nossa receita de hoje que tá imperdível. E olha só, gente. Antes de começar aqui a nossa receita de hoje, fiquei de mostrar pra vocês esse sabão maravilhoso que fizemos ontem na live ao vivo. Olha só, gente, como amanheceu aqui o meu sabão. Eu não precisei colocar mais água, viu? Somente a água que eu coloquei na live junto com vocês. E o meu sabão amanheceu assim, olha. Maravilhoso. Olha só, gente. Não bati com o mixer. Não deu baba. Ficou assim perfeito. Depois da receita de hoje, corre lá e confere essa maravilha. Olha, perolado. Tá lindo, gente. Perfumado também, viu? Eficiente aí pra limpar, lavar, pra perfumar as suas roupas. E lá na live eu passo dicas aí pra você não precisar nem usar maciante aqui com esse sabão maravilhoso. E agora eu vou envasar aqui que eu vou mostrar pra vocês o rendimento, gente. É só seguir lá o passo a passo na live que o seu sabão aí, olha, vai ficar assim. Perfeito e sem baba. Olha que maravilha, gente. E sem bater, viu? Olha que lindo. Vamos embora conferir agora o rendimento. E aqui o rendimento é fantástico desse sabão, gente. Olha só. Me rendeu três garrafas de dois litros cada uma. E essa daqui é um pouquinho mais de um litro e ela está acima do meio. Então aqui um rendimento de mais de seis litros. Como vocês viram, ele está consistente, gente. É um sabão perfumado maravilhoso. Depois da receita de hoje, corre lá e confere essa receita na live. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição para que vocês possam conferir. E agora, vamos embora pra nossa receita de hoje. E para a nossa receita de hoje, nós vamos precisar aqui de um litro de água. E eu fervi a minha água aqui com cascas de laranja, viu, gente? Pra potencializar. Aqui eu coloquei cascas de três laranjas. E agora eu vou medir aqui um litro. Vou usar um litro dessa água aqui. Então já estou aqui com uma bacia. Já vou colocar a água aqui. Vou medir um litro. Olha só, gente. Ela fica amarelinha por conta aqui das cascas de laranja. Pode usar também casca de limão, viu? Se não tiver de laranja. Pode ser de mexerica. Dá super certo. E olha só. Vou passar pela peneira pra tirar qualquer bagacinho que tem aqui. Olha só. Sempre fica alguns, né, ó. Senão vai entupir a garrafinha. Então, já passei. E agora eu já vou juntar aqui uma colher... Já até caiu um pouquinho ali, gente. Olha, eu vou juntar aqui uma colher de sopa de bicarbonato só. Tá tão cheinha que já caiu um pouquinho ali. Então, vou juntar uma colher. E agora vou mexer bem. E a reação aqui do bicarbonato já até passou, gente. Porque tinha um barulho aqui na rua. Tive que esperar passar pra continuar a gravação. Então, a reação já passou, mas juntamos aqui, então, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. O bicarbonato, gente, ele é excelente. É bactericida, neutralizante de odores, fungicida. Então, vai potencializar a nossa receita. E é importante dissolver enquanto a água está quente pra não separar depois de pronto. E não ir parar no fundo da garrafa, né, gente? Então, vamos mexer aqui. Enquanto eu mexo, deixa aí nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo, que eu amo saber. Deixem sugestões de receitas que vocês querem ver aqui com a Cris, que eu trarei pra vocês. Seja pra economizar ou até pra faturar. É importante vocês deixarem aí as sugestões, porque assim eu trago a receitinha que você tá precisando. Aí, na casa de vocês. E se vocês gostam desse tipo de receitinha, caseira, econômica, deixe muitos eu quero aí nos comentários. Pra que eu possa saber que vocês estão gostando e vou trazer muito mais receitinhas como essas pra vocês. Então, deixe muitos eu quero aí abaixo. Não se esqueça. Então, olha só. Já mexi bem. Vou juntar agora um detergente de 500 ml. Esse que eu estou juntando é o neutro, visto que a minha mistura aqui tá bem amarelinha, né, gente? Então, já vou colocar aqui o detergente neutro. Nem corante eu vou usar aqui nessa receita. Aquela receita econômica, facinho, potente e rapidinho tá pronto. Mexeu? Tá pronto. Como vocês gostam aí. Olha só, juntei todo o detergente. E agora que eu juntei o detergente, mexo por dois minutos. É super importante mexer muito bem os nossos produtos caseiros, viu, gente? Porque dessa forma não vai separar, não vai talhar, né? Então, mexam bastante pra que fique excelente o produtinho de vocês. Outro passo importante é a água que colocamos nos nossos produtos. Coloque sempre uma água de boa qualidade pra ter um resultado final excelente. Daqui a pouquinho eu conto o próximo passo pra que os seus produtos fiquem perfeitos. Espero muito que esteja gostando da receita de hoje. Facinho, econômica, mas se estiver gostando e ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque aqui no canal, segunda, quarta e sexta, tem vídeo novo esperando por você. São receitas pra você economizar em sua casa ou até mesmo pra faturar um dinheiro extra. E você ativando o sininho, vai ser avisado e poderá vir conferir com a Cris todas essas receitas e dicas para mim. É um prazer imenso receber vocês aqui. Não se esqueça também de deixar o seu like. Porque esse vídeo alcance muito mais pessoas. E assim, muito mais pessoas também vão. Economizar, faturar com essas dicas. Combinado? Eu agradeço de coração. E agora, vamos continuar aqui nessa receita. Olha só, mexi muito bem. E agora vamos colocar aqui mais 500ml de água. Essa agora, gente, está em temperatura ambiente. Então, vou juntando dessa forma e mexendo bem. Bem, bem facinho, hein, gente? Não tem erro essa receita. Juntei toda a água. Já dou aqui, né, um choque térmico pra dar uma esfriada aqui no nosso detergente. Gente, estamos fazendo um detergente maravilhoso pra tirar a gordura das louças, dar brilho e limpar. E agora, eu vou juntar aqui duas colheres de sopa de sal. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, vamos juntando aos pouquinhos. O sal, gente, olha, é dessa forma. Então, pode ser que juntamos todo esse, pode ser que não. E pode ser que precise até de um pouquinho mais. Então, por esse motivo, é necessário ir juntando assim, dessa forma, olha. Aos pouquinhos, aí mexemos muito bem. Juntamos mais um pouquinho e mexemos muito bem novamente. No que juntamos o sal, olha, a gente percebe que ele já vai, tá vendo? Tomando consistência. O sal, além de dar consistência, também ajuda a tirar aquelas sujeiras mais difíceis, viu? Então, é excelente. Esse detergente, vocês podem usar também na limpeza. Limpeza de chão, pra desenvordurar. Limpeza do fogão. Limpeza da geladeira, micro-ondas, bancadas. Pode limpar a cozinha inteira. Até azulejo, viu, gente? Dá pra limpar, tirar gordura. Olha só, gente, como já vai pegando consistência, tá vendo? Vou juntar mais um pouquinho. Então, provavelmente, eu não vou juntar todo. O sal, da mesma forma que ele dá consistência, se a gente colocar demais, também desanda. Então, a gente não pode exagerar no sal. Eu tínhamos juntado uma colher de bicarbonato, né? Também ajuda na consistência. Olha só, gente, como já tá, tá vendo? Então, pra mim aqui, colocar só mais um pouquinho de duas colheres. Ainda ficou todo esse. Então, foi mais ou menos uma colher e um pouquinho. E agora, vou mexer por dois minutos. Fica consistente e potencializado esse nosso detergente. E olha só, mexe muito bem por dois minutos. Olha a consistência, gente, que maravilha! Nesse momento, eu vou deixar descansar. Eu não borrifo o álcool, né? Quem já acompanha aqui o canal, sabe. Quando a base é detergente, eu não coloco o álcool. Não borrifo pra baixar a espuma. Porque vai tirar a consistência aqui do meu produto. Vai raliar. Então, eu deixo baixar naturalmente. Uma horinha já baixa. E aí, eu volto mostrando pra vocês bem de pertinho. A gente vai envazar e fazer a prova desse produto. Então, até mais! E olha só, gente, deixei baixar só um pouquinho aqui da espuma. Mais ou menos uma horinha. E olha só que consistência perfeita. Já vim mostrar pra vocês. Aqui o detergente fica na mesma consistência. Daquele lá do mercado, porém, muito potencializado aqui. Com pouquíssimos ingredientes que juntamos, né? Mas aqui juntamos os ingredientes corretos para deixar esse detergente aqui desengordurante e potente. Pra limpar não só as louças, mas como eu já falei pra vocês, a cozinha inteira, até o chão dá pra limpar, viu, gente? Vai desengordurar, limpar, dar brilho em todas as louças e no piso também. E agora eu vou envazar e eu vou mostrar pra vocês aqui o enorme rendimento que tivemos, né? Porque fizemos aqui a partir de somente um detergente. Então, vambora conferir. Conferir aqui o quanto que rendeu. Olha só, gente, que maravilha. E já tá espumando de novo. Super espumante. Então, agora, vambora lá envazar. E agora eu já estou aqui com a garrafa. Está limpinha, esterilizada com álcool. E esse é o terceiro passo. Sempre esterilize as suas garrafas para armazenar os seus produtos caseiros. Pra não separar e não talhar. E aqui, com a ajuda do funil, eu vou envazar. E olha só, gente, que consistência perfeita. Já volto mostrando o rendimento pra vocês. E aqui, o rendimento é excelente. Olha só. A partir de um, fizemos mais três unidades com muita economia. Um detergente, como vocês viram aí, ficou super consistente. Dente qualquer, acabamos de multiplicar. E ainda, eficiente para tirar gordura, limpar, lavar louças, dar brilho. Limpar a cozinha inteira, limpar o fogão, a geladeira. Tirar mau odor, porque aqui colocamos o bicarbonato e o sal. Então, potencializa muito aqui o nosso detergente. E agora, vamos lá pra pia fazer a prova desse detergente. E para a prova de espuma, já estou aqui na pia. Vamos lá conferir aqui o desempenho desse detergente na prática. Para isso, eu já estou aqui com uma bucha. E olha só, gente. Nada de sabão aqui na minha bucha. E olha aí, gente, a consistência desse detergente, tá vendo? Fica super consistente. A mesma consistência, né? Do que acabamos de multiplicar. Então... E olha aí, vocês viram que eu coloquei bem pouquinho, né? Olha que maravilha, gente. Olha a quantidade de espuma. Super, super espumante. Vai limpar a sua cozinha inteira, não só as louças. Com muita economia, né, gente? Vale super a pena. Olha, a espuma é o que não falta. E uma espuma, olha, consistente, tá vendo? Muita economia com muita qualidade. Neus docinhos. Espumante. Com ótimo rendimento. Super potente. Esse nosso detergente de hoje, não é verdade? Olha, além de louça, dá pra você limpar aí a cozinha inteira com economia. Gostou? Compartilhem com os amigos, no grupo da família, que todos vão amar economizar com essa receita. E não esqueça de conferir, no primeiro comentário fixado, o link para o e-book. Clique lá, confira, adquira seu e-book e fature ou economize muito aí em sua casa. E se ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para vir acompanhar com a Cris todas as receitas e dicas. E não se esqueça também de deixar o seu like para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E pra você que esteve comigo aqui no passo a passo desse vídeo, dessa receita, agradeço muito a sua companhia. Um beijo enorme no seu coração. E agora, eu vou ficando por aqui. Mas eu estou esperando você nas próximas receitas. Um beijo enorme e fiquem com Deus. Tchau!